Chegou no mercado a sensação do momento, um produto que deixa sua roupa limpa com aroma de limão. Laimon Simon! Laimon Simon! E para testar a eficiência do Laimon Simon, vamos convidar a lavandeira Maria dos Punhos, ela que lava roupa de ganho há mais de 15 anos no mercado. Venha cá, Maria! Oi, oi! O que é? Você quer testar o Laimon Simon? Eu vou aparecer na TV? Com certeza! É o que é isso aí? É um produto inovador! Ah, deixa branquinho mesmo? Bem branquinho e as roupas cheirosas! Mas, peraí, eu vou aparecer na TV? Com certeza! Então, testa! Vem daí pra cá, vem daí! Pegue! Pronto! Vou lavar o vestido primeiro, viu? Lava, 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 lavou! Hum, cheirinho de limão! A blusa! Sabão com limão! Lava, 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 lavou! Hum, cheirinho de limão! A paz é bom mesmo, viu? E agora, a calcinha! Lava, 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 lavou! What? Lava, 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 lavou! Você já tem mais limão? Limeon Simon, nem tudo é perfeito! Compre já! Comprando agora um frasco de um litro, você ganha dois inteiramente grátis! Um desinfetante Limeon Simon de uva e outro desinfetante Limeon Simon Citrus! Limeon Simon! Limeon Simon! Tchau! Tchau, tchau.